É, bebê. Então vamos falar de bebê, como surgiu essa história de bebê. Você já tem bebê falando nisso? Bebê? Hã? Ai, menina, tenho. Tem, tem filhinho? Eu já tenho filho, eu casei muito nova, né? Fui mãe aos 14 anos, então eu tenho filho de... Mas você pode falar a idade? Minha idade? Vou fazer 35 anos. Tô chocada. É. Estou chocada. A minha filha trabalha até na produção, né? Com a gente. Que maravilha. É minha companheira hoje em dia, né? Fui mãe muito nova e graças a Deus ela é uma... Eu falo que ela é minha mãe. Quantos anos ela tem? Ela tem 19. 19 anos, gente, que tudo. Agora me conta da música bebê. A música bebê. É uma história real. Não comigo, mas passou com uma amiga minha. Quem é essa amiga, gente? Já vamos saber quem é essa amiga. Quem é essa amiga? Como é o nome dela? Inclusive a amiga tá ali sorrindo, né? Ah, tá. Mentira. É, não é não. É outra pessoa. Ah, tá. E o que que... Qual é a história? Conta a história da música bebê. É uma história assim, tipo... A pessoa tá... Não quer ninguém na vida. Aí de repente chega aquele amor, né? E balança as estruturas, né? A bagunça a cabeça, o coração. E vai, né? Fica hoje, fica amanhã, fica depois. Aí vicia, né? Ah, entendi qual é. Aí de repente o amor acaba conquistando, né? Entendi. Tchau. 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 Tchau.